A dica de hoje é o Cinedrome, o cineclube criado pelos alunos de realização audiovisual da Unicinos. O filme dessa vez é Trabalhar Cansa, de Juliana Rojas e Marcos Dutra. O longa-metragem é seguido por um debate conduzido pela professora, cineasta e pesquisadora Flávia Selman. A sessão ocorre no mini-auditório a partir das 7h30 da noite. E outra dica para quem gosta de música. Amanhã tem um show do Oswaldo Montenegro no Teatro Padre Werner, aqui na Unicinos, a partir das 8h30 da noite. Na ocasião, o público vai acompanhar as músicas do álbum De Passagem, lançado em 2011, que é o mônimo ao show. Os ingressos podem ser adquiridos direto na sede do Sesc São Leopoldo. Mais informações pelo telefone 3592-2129 ou 3575-2472. O Acontece de hoje estava recheado de dicas culturais. E aí, vocês gostaram? Bom, amanhã eu volto com mais dicas sobre o que acontece na Unicinos.